Bebê, Homem-Aranha, o que você está fazendo? Ai, papai! Eu estou pulando na nossa piscina! Olha só, Homem-Aranha, fica vendo o negócio, papai, com um celular novo, ó. Ai, meu Deus do céu. O que tem esse celular, papai? Réplica Premium, filho! Ai, o que o senhor acharia de eu pegar o seu celular e fazer isso daqui, ó? O que é, filho? Jogar na água! Não, não, devolve ele, filho! Não, devolve! Ah, mas é a prova d'água, filho! Ai, droga, explodiu! Era uma bomba, nem era seu celular, nem estava no seu bolso! Você é uma praga, filho! Você fica fazendo essas bostas aí, ó, e não sabe de bosta nenhuma! Para de me bater, papai! Por que o senhor está me batendo? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir nessas pedras! Não vai mesmo, garoto, não vai mesmo! Volta aqui! Não me acha! Não me acha! Droga, olha só, eu fiquei sabendo que tinha algumas pessoas reclamando lá no esgoto da cidade que tem um monstro dentro da privada! Ah, o que, papai? Que mentira! Monstros não existem! Pois é, filho! Estão falando que o monstro é o Homem-Aranha! O quê? Mas o Homem-Aranha é o senhor! Exatamente! Por isso mesmo que eu estou te pedindo a sua ajuda, porque o papai não está entendendo nada disso, cara! Eu não fiz nada, tá ligado? Eu já tive uma ideia, papai! Qual a ideia? A gente vem aqui, ó, dentro desse lugar e tem um ralinho aqui! A gente entra dentro do ralo e vai para o esgoto! Cadê? 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 Está bem aqui, ó! Deixa eu achar! Deixa eu... Ai! Tropecei! Acho que está aqui! Cuidado, filho! Cuidado! Você não pode cair dentro do esgoto, porque é perigoso! Está aqui, ó! O esgoto está bem aqui, papai! A gente pode entrar nele! Ai, meu Deus! Eu vou te contar uma coisa, hein, filho! Você está uma lasqueira! Você quer entrar dentro do esgoto para sair aonde? Na privada? Papai, claro que não! Para a gente entrar no esgoto e lá vem aquele tal de Homem-Aranha que está derrissando as pessoas! Bora fazer isso, então, filho! Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brick Games! E parece que no vídeo de hoje, um Homem-Aranha vai acabar saindo de dentro da privada! E vai ser super engraçado e muito assustador e muito louco! Então, estou muito ansioso para assistir essa aventura até o final! Estou curioso pra caramba para saber como que esse Homem-Aranha entra dentro da privada dos outros e sai assombrando a galera! Então, se você também está curioso para isso daí, já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal, assiste o vídeo até o fim para você ter certeza de tudo o que vai rolar! E cuidado para não sair um Homem-Aranha de dentro da sua privada! Bora lá, então, filho! Olha só, você disse que ali tem um ralo para a gente entrar? Isso, bem aqui! É bem escandidinha! Então, fica aqui! UOOOOOO! 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 Vamos, filho! Vamos dar dano! Vamos ver se a gente vai sair na privada de alguém! UOOOO! Isso tem gosto de água nojenta, papai! UOOOO! Essa água está muito nojenta, filho! UOOOO! Me espera, papai! Chegamos uma instalação secreta, parece, filho! UOOOO! Espera aí! Vamos ver se a gente vai sair daqui de dentro da água! UOOOO! 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 Que lugar mais louco, parece o Hulk. Que lugar incrível, parece dentro do Hulk, né, filho? Sim, papai, eu já entrei dentro do Hulk aqui dentro. Nossa, sai fora, que isso? Como é que você entrou dentro do incrível Hulk? Ele é muito gigante. Ele me engoleou, né, papai? Ele é gigante, eu sou pequenininho, ele achou que eu era uma refeição. Ah, esse Hulk é um tremendo vacilão. Tá, filho, olha só, vamos ver aqui essa instalação, se a gente vai encontrar o Homem-Aranha do Esgoto. A gente tem que derrotar ele antes que ele assombre a vida de mais pessoas. Ai, caramba, o Hulk tá amarelo por dentro. Mas não é o Hulk, papai, só aparece, só aparece. É verdade, tá? Nossa, as instalações secretas, eu não acredito, bebê, ele tem uma base muito melhor do que a minha. É, papai, eu vou querer ser filho dele, onde a gente vai sair aqui? Um elevador aqui dentro da base dele. Ai, deixa eu ver, ai, papai, já apareceu. Papai, que legal, onde nós estamos, papai? A gente vai ter que achar aquele Homem-Aranha maldito. Ele deve estar exatamente por aqui, filho, fazendo experimentos secretos dentro do esgoto das pessoas. Tô muito curioso pra ver o que vai acontecer. Cadê ele, papai? Eu tô mais curioso que você, filho, com certeza. Eu duvido, porque eu sou criança. É, você deve estar curioso demais. Sim. Ai, cadê? Papai, olha aqui, ó, Cidade Alerta. Cidade Alerta? Cadê você, filho? Aqui, eu tô aqui, ó, peraí, peraí, peraí. Ai, papai! Hã? Tô preso, pensa a câmera de gás! Filho, se você entrar dentro da câmera de gás, você vai se transformar no Homem-Aranha do esgoto, filho. Mentira, né? Quem é que é o papai, por favor? Não! Ai, filho, não faça isso, filho. Não, filho, você vai virar o Homem-Aranha do esgoto. Ai, droga, zumbi, quatro, acho. Ai, droga, droga, droga. Ele vai virar o Homem-Aranha filho da mãe. Pô! Ele se transformou. Cérebros. Cérebros, papai. Oi, papai. Ai, que isso? Eu vou aparecer dentro da sua privada, papai. Toma, ok, não vai não, o Homem-Aranha. Ele é super mongi, olha a cara dele. Toma, não vai, o Homem-Aranha do privado. Toma. Toma, você é fraco, filhão, você é fraco. Eu sou invencível, bate agora em mim, bate. Toma, toma. Não me acerta, não estou sentindo nada. Olha meu olho. Deixa eu ver, ele é de perto. Vamos ver se ele é realmente assustador. Toma aí. Olha o que assustador é meu soco em você, rapaz. Olha como ele é. Toma. Ai, ai, por que você está me acertando? Papai, sou eu, papai, não me bata. Não é nada. Ai, papai. Ele está tendo uma personalidade, tipo aquele filme vidro. Ah, ah, ah. Ah, ah, papai. Ah, eu não aguento mais. Eu não gosto. Galera, que bebeira. Agora você vai ver, Homem-Aranha. Vou pegar o meu celular e vou ativar a descarga de todas as privadas. Nós iremos sair na privada de alguém. Ah, 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 ah. Papai, papai, o que que acontece? A gente saiu na casa de alguém. Filho, nós acabamos saindo dentro do esgoto. Eu na privada. Que doido, papai. A gente, meu Deus do céu, a gente está na casa de um estranho. Ai, que droga. Isso é super nojento. E se tiver, deixa eu ver. Ai, ufa. Ainda bem que aquele Homem-Aranha não está aqui nessa casa. Sim, ainda bem que ele não está aqui. Será que ele vai aparecer, filho? Eu não sei, papai. Se ele vai aparecer, eu quero acabar com a racha dele. Ai, droga. Ai, caramba, filho. Ele está aqui, ele está aqui. Ele saiu da privada. Soca. Onde é que é nojento? Bota. Eu vou acabar com você. Bota na pipoquinha. Ai, puta, bota na pipoquinha. Mata aí, papai. Dupla de papai, filho. Matando idiota. Ai, filho, vamos derrubar ele. Vou contar com vocês, galera. Bota aqui. Ele parou. Ele é um fracassado. Ele está aqui doitizado. Toma. Lixo. Filho. Uou, filho. Papai, aqui o negócio não vai ficar enrolando, não. Queimamos esse cocôzão. Filho, eu sabia que aquela teia flamejante era boa opção para você. Uhul. Mas, meu amigo, obrigado pelas melhores teias flamejantes e as bolotas de cocô de teia. Graças a Deus, filho. Conseguimos. Agora sim. Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira aqui no mundo do GTA V. Se você gostou, vai deixando seu joinha e se inscreve no canal Brick Games, porque nós temos três vídeos todos os dias aqui, muito incríveis e muito divertidos para vocês assistirem. Tamo junto. Confere o canal do You and I também, da galera da Gastra Gang, que são nossos amigos. Tamo junto e até a próxima.